Eu pergunto pra você mais o seguinte, você não sente que a natureza está com raiva de você? Por quê? Natureza com raiva? Com raiva. A gente às vezes provoca raiva na criação. A gente pensa que não. Que a gente só provoca raiva em humanos. Mas a nossa atitude deflagra muita coisa à nossa vida. O teu ódio, o teu cheiro de raiva, o teu cheiro de vingança, ou o teu cheiro de medo, o teu cheiro de qualquer coisa. É sentido por todos os cães em volta, que mudam o comportamento em relação a ti. Então se cães têm essa faculdade, imagina outras sensibilidades à nossa volta. O ser humano não sente o teu cheiro, mas sente a tua energia. A semente que você planta não sente o teu cheiro, mas sente a vitalidade da tua carga. Se é boa ou se é má. E certos comportamentos da gente parece que se acumulam, parece não, tenho certeza, pela Bíblia e pela experiência, que a repetição de certos comportamentos da gente se acumulam naquilo que o Novo Testamento chama de nuvem de testemunha, que o Velho Testamento chama de a medida da iniquidade, ou que a psicologia junguiana chama de inconsciente coletivo, se acumula, o que eu chamo de armazém das nuvens no livro Nefilim, se acumula e de repente se derrama quando chega aquela hora, rompe tudo, e você tem aquelas sequências infindáveis de fenômenos persecutórios. Você se encosta numa parede e ela cai. Você vai abrir uma porta e a maçaneta vem na sua mão. Você vai tirar um tijolo e o escorpião te morde. Você vai para a rua, toma uma bolada. Toma uma bolada. Você sai de carro, vira esquina, o pneu fura. Parece que você cria um efeito sindrômico negativo contra você. Olha isso, cara. E é de uma sutileza extraordinária, mas acontece com muita regularidade na experiência humana. Sim. Até você se dar conta e note, quando você muda a atitude mental, isso para. Eu passei por isso, cara. Você está falando assim do momento da minha vida. Tudo errado. Até você mudar a atitude. Você dizer, não, eu assim estou semeando o que volta. Porque assim como aquilo que a gente semeia no chão volta, aquilo que o homem semear na existência também volta. Volta. Por meios e modos e níveis e dinâmicas diferentes. Mas volta. Vou dar uma ilustradinha apenas para você. Olha aí. Olha esse golfinho. Ele pegou um polvo. O golfinho pegou um polvo e deu uma cacetada no cara. Tomou uma polvada. Isso é quando a natureza está com raiva de você. Vem o golfinho. Deu-lhe uma rabanada de polvo. Rapaz, um cacete desse não deve... É brincadeira não. Não deve ficar sem vergão, não. Nossa, cara. É como a natureza está com raiva de você.